Olá, Tolkien Talkers, e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje, temos aqui uma oferta do lavarelo de hormégate, bem cheirosa. Por isso, se quiserem saber qual a nossa receita, continuem aí desse lado. Os hobbits têm pelos cogumelos uma paixão que chega a ultrapassar as vorazes predileções da gente grande. Facto que explica, parcialmente, as longas petições do jovem Frodo aos famosos campos do Paú e da ira do ofendido lagarta. Naquela ocasião, havia que chegasse para todos. Até mesmo pelos padrões dos hobbits. Olá, Tolkien Talkers, o meu nome é Nesquartosa na Cleide, e hoje estou aqui para vos trazer mais um T3-Cheque. E hoje, a nossa receita vão ser os cogumelos predilectos do Sr. Frodo. Mas antes de passarmos à nossa receita, vocês já sabem como é, pessoal. Deixem já um grande gosto neste vídeo, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal, e ativem também o sininho das notificações, para estarem sempre a par quando saírem vídeos novos. Como sabem, lá bem no início da Irmandade do Anel, é referido que Frodo, quando era criança, quando vivia na Buculândia, era conhecido por gostar muito de cogumelos, e por entrar clandestinamente na herdade do labrador Megad. Quando eles voltam a encontrar, quando Frodo está a sair do cheiro, ou do condado, como vocês dizem aí no Brasil, o labrador Megad prepara uma refeição, ele e a sua mulher, preparam uma refeição para Frodo, e fazem cogumelos com bacon. E é essa a receita que vamos recriar aqui hoje. Esta receita está então presente neste livro, A Cozinha do Senhor dos Anéis, que há um tempo está a basear as nossas receitas aqui no T3-Cheque. Portanto, os nossos ingredientes são 4 cogumelos Porto Belo 200 gramas de bacon 5 dentes de alho Tomilho 1 decilitro de vinho branco E azeite Vamos passar agora então à nossa receita. E aquilo que vamos sempre fazer em primeiro lugar é, temos aqui os nossos cogumelos, é tirar o pé e parti-lo aos padrinhos, mas tenham muito cuidado para não furarem cogumelos. Já temos aqui então os nossos pés, os cogumelos partidos aos bocadinhos, e às partes de cima, vamos já pô-las em forma, giro-forro. Eu vou utilizar duas, porque as que tenham não são grandes o suficiente, e vamos agora deixá-las aqui de parte. E agora temos aqui os nossos dentes de alho, vamos parti-los aos bocadinhos e fazer um fogato com azeite, e pôr lá o bacon e os pezinhos de cogumelos. Para fazermos o nosso refogado, vamos em primeiro lugar, colocar azeite numa frigideira. E em seguida, vamos adicionar os dentes de alho. Vamos agora então adicionar o bacon, mexemos um pouco. E agora vamos adicionar os pés dos cogumelos. Eu esqueci-me de referir anteriormente, mas vamos temperar com sal e pimenta preta. Por último, vamos adicionar o vinho branco. E agora vamos adicionar o vinho branco. E vamos mexer tudo e envolver durante cerca de 2-3 minutos. Então aqui o nosso refogado, com o bacon e com os pezinhos de cogumelos, e agora o que vamos fazer é colocar-lo por cima do chapéu. E agora vamos passar ao nosso último ingrediente, que vai ser o tuninho. Mas aqui é opcional e é por gosto. Podem usar coentros, salsa, podem utilizar orégãos. Eu simplesmente prefiro tuninho. E o que vamos fazer é polvilhar por cima dos cogumelos. Podem usar coentros, salsa, ou que vamos estar ao nosso pezinhos. people have no mais caro, ou que você vai passar ao seu cara. e depois vamos lá. E depois vamos láarcurar. E agora aquilo que vamos ter de fazer é colocá-los no forno durante cerca de 10 e 15 minutos. Os nossos cogumelos já se saíram do forno e agora é só servir. E aqui está então pessoal a nossa receita pronta. É uma receita bem rápida, bem fácil e bem obvidesca. Por isso, se tentarem recriá-la ou se se inspirarem nela, não se esqueçam de partilhar connosco e utilizar a hashtag TTCchef. Espero muito que tenham gostado deste vídeo, por isso deixem o vosso like, comentem aí embaixo no caixão e não se esqueçam, subscrevam ou inscrevam-se aqui no canal. Sigam também as nossas redes sociais, o Facebook, o Twitter, o Instagram, sigam também o nosso blog e junte-se a nós no grupo de excursão do Facebook, o Dragon Verde. Sigam também as páginas parceiras do canal, os links vão estar todos aqui em baixo na caixa de inscrição. E tenham mais duas maneiras de ajudar o canal. Pessoal aí no Brasil, se quiserem comprar livros através da Amazon, façam-no utilizando os links do Tolkien Talk, que também vão estar aqui em baixo na caixa de inscrição. E também se podem tornar padrinhos ou madrinhas do Tolkien Talk, ajudar com uma certa quantia monetária e sem qualquer compromisso. Por hoje, ficamos por aqui. Espero muito que tenham gostado. Vemos no próximo vídeo. Um bom apetite e um grande beijinho. A senhora lagarta andava numa roda viva a entrar e a sair. E chegaram mais um ou dois óbitos que pertenciam à casa. Em pouco tempo, estavam 14 pessoas a comer. A cerveja abundava e havia uma enorme pratada de cogumelos com bacon. Além de muita outra comida sólida, própria de uma casa de lavoura. Os cães, estendidos junto ao lume, rilhavam corados e chalavam ossos. A cerveja abundava e chalavam ossos. A cerveja abundava e chalavam ossos. E a fãs, estendidos junto ao lume, rilhavam corados e chalavam ossos.